Sub-Zero Wiz É parelha, ou seja, de igual pra igual Aquele bate e volta que dá gosto de ver Já pode descer aquele like e nós já vamos Sem enrolação de vídeo, no final do vídeo tem salve Não esquece não, hein, cola com nós aí Fica o seu bolso, então vai ter um poeta do rap nacional Desse jeito que eu vou, tá ligado, o vagabundo já não se mexe Já que você gaguejou, leva o microfone e vai fazer logo um scratch Faça um scratch, não quiser repara não, mano, você ligara Na verdade nunca é o que dispara, claro que eu faço um scratch Só que faz o mano com a sua cara, agora repara Sinceramente não, mano, pode ter tranquila, tanto que você trabalha Fica com as migalhas, ele é um poeta no posto alto, um poeta na batalha Rimazinho, Rimazinho, Rima Eu estou na habilidade, vou trazer sinceridade Pode criar pra cela agora que eu mostro a qualidade Independente se você tá ligado, pra agradar a cidade Nessa rua eu sempre fui bondade, acho que a rima já arte Ele é rap atéco, ele é a ascensão da tarde Ele já pira, o rei do foco é uma ira E agora bitch, 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 was verdade Ele foi tão ruim que ele levantou e foi embora O minuto me incomoda, você tá pronto hoje, eu vou te matar na roda Levantou e foi embora, cê sabe eu tô no momento Sua dádiva hoje foi ser crítico do movimento Levantou e foi embora, voltou, falou chadão Que se não ouviu um cante dizendo que é campeão Porque eu sou campeão E quando eu falo isso, otário, eu não falo em vão Ele levantou e foi embora, isso é normal Pelo visto o Gomes é pastor da Universal É pastor da Universal, eu tô na breja A minha festa se chama Batalha da Unidade Ô DJ, eu vou matar o Loki A gangue dele tem drip, a nossa gangue tem drop Eu faço improvisação, sua gangue tem drop Pra mim você é um cuzão A MC tem drip e beat, pra sua visão Sua gangue tem drip e a minha tem disposição Sua tem disposição, só que essa é a viagem O primeiro a disposição é manter coragem Sua gangue tem disposição, minha de caderno Tô disposto a colocar o céu dentro de um inferno Só que você deu pra lá Não viu meu discotário, no inferno eu já tô lá Pode parar, se eu derro ela Não fala de coragem, não é com coragem Você é uma cadela Eu não sou uma cadela Meu mano inteligente, você não é o rei do inferno Tem cerberos na sua frente Ele é o dono do inferno E eu vim te exorcizar O Gomes ensinou O Constantino é a rezar Você é da palha Ele rezando, pelo amor de Deus Tirem o Gomes da batalha Meu mano, cê se ferrou É do réu e pote Eu sou o salgueiro lutador Viu que você não anima? Moça serve pra dobro Só que não serve pra rima É bonito que você não elabora Você não serve pra rima Vira e já cai fora Então mano, tudo tá de gracinha Espera mais um pouquinho Eu vou embora com a folhinha Porque sabe meu mano Que no freestyle eu sou sábio Com a folhinha Com seu coco E com a sua BMW Tudo bem Sabe que eu faço freestyle E já convém Porque suas rimas são fãs Pode roubar BMW Que eu fico aqui e comemoro Com meus fãs Olha só esse idiota Dente trancão Que assorri comemorando a derrota Cê sabe que esse é o fim Você vai ver no final Seus fãs gritando pra mim Só que eu mandei a rima Tô prevalecendo Por que cê não me respondeu Johnny MC Cê tá tremendo? O que tá acontecendo? Mas se no palanque Acho que eu botei medo No rei do tanque Eu mano se acostuma Fez a gracinha Veio o cupom devagarzinho No final mandou Porra nenhuma Porra, Cante Vem com uma rima Muito mais elegante Eu gostei do seu verso Não me desespero Só não se esquece Que pro porra nenhuma Tá 1 a 0 Toma esse fatality Quando eu tô aqui Fuzo, cê sabe que eu Chegou no brutality Não vou esquecer Você é uma fraude E você não esquece Que já é o segundo round Ganhou o primeiro Não dá nada Só tá ganhando Um roubado Como fez com a rainha Cê vai começar a jogar Cê não foi verdadeiro Esse é o segundo round Cê não foi verdadeiro Falou nada com nada Você não foi ligeiro É o segundo round E eu sou sorradeiro Pelo que eu tô vendo Não vai chegar no terceiro Fuzo, cê não foi verdadeiro Vem buscar os seus irmãos Vai ser tá ligado O pato neto O versador sabe qual que é o problema Infelizmente tá aqui na batalha Que a vacana não tá no emperma Infelizmente Eu tô nessa track Pode chamar o Kai Que hoje eu tô com o cartão black Que eu tô no meu cartão black Ó, 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 ó Um moleque bateu ele aí, bem acelerado Faça essa decoragem uns vezes Por que você tá rimando assim? Parece que tá mandando um WhatsApp Pelos citares que acesse Você tá rimando um ponto Oh, poxa, fica de perna pro alto E pra cada dia de oito Se você não socar bem, tem que cortar essa timada Agora eu tô nas linhas, ouvindo o gesto de você, tô indo Porque eu tô de África, tu indo, e pra África tô indo Pra África você tá indo, só que esse é seu freestyle E você tá regredindo, e por isso vai pra África Vai pro subterrâneo, você não pisa, não pute Mas eu piso no seu crânio É o nicho, infelizmente aqui na batalha hoje eu conquisto Se a novinha tá fora, ela é o reconquisto Se pisa no meu boot, negão, vou virar um bicho Não, 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 eu não viro um bicho Sabe que eu boto você na linha Meu parceiro, você morre e vai virar cabelinha Você vai pra África também, vou pra galera E agora é o baile, um e bate rio, aonde é? Uma dela Transcrição e Legendas Pedro R. Na Zona Oeste, baile de favela No Elipa, baile de favela Lá na Leite, baile de favela Você paga de palma na minha frente amarela Erro, 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 erro E mais em 3, 2, 1, e mais O tempo do vídeo que eu matei Ficaria no restado, cê tá me arrombado Cê vai ser amassado Eu sou o caveirinha na improvidação Pode pegar a bazuca, derrubei o caveirão Você fala de círculo, mas é ruim Não, as coisas não vão ser assim A vida te sai, ele se corrói Poder saber se essa dificuldade Cê quer falar de círculo, é logo para nós Cê tá batalhando comigo, e quando é que faz? A Jota, você gostou do flow desse cara? Não, eu acho que na verdade ele nunca tome pra ter rima A Jota, você achou que mandou a rima rara? Eu acho que não, por isso meu pé é pala na cara Ele fala, por isso meu mano, você se fudeu O autotune é meu inimigo E o crau que hoje é o seu A Jota, você achou que mandou a rima rara? Alguém aqui já viu? Não, eu só vi sendo jurado e reagindo a vinha querendo migalha Não, eu só vi sendo jurado e reagindo a vinha querendo migalha Não, eu quero reagir lá no YouTube Não, porque ele vai passar mó vergonha e não vai ser um homem pra ter essa atitude Esse que agora é meu mano, você sabe, agora o crau que é sincero Tá ligado, progenado, crau que é sub-zero Sabe meu mano, eu consigo agora, disse eu sei Esse eu vou aposentar, esse eu já aposentei Eu já tô aposentado E o crau que não vai ser o maiteiro do lado Que chance com esses caras que vão ter Eles têm metade do corpo e nós dois lá de paz 3, 2, 1, e mais Acho bonito, acho que não tinha Ele se conversa, olha as crianças Essa dupla tá um pouco insidita A Jota brinja e você já balança Ai, ai, que coisa engraçada Viver tranquilo Você é mó fusão, até onde eu sei grau Que isso é recalte, porque você sempre faz reação E a Jota, hipocrisia, você é rivalado, Nike boy Logo você, o AJ que falou que não fechava com playboy Nike, 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 Nike boy Quando toca esse som, meu ouvido dói Que caminha que é você, meu mano Você tá almoçando, você tá almoçando Quanto você tá caminhando Já corri, já tô pulando Tá ligado, isso tá tudo E o Nike fica em brava Cada vez que eu faço pro Arrubado eu crio asa A sua batalha não é comigo, cravo Seu batalha é com beat Quando você rima, suba essa balba Meu mano, parece até o Zé Felipe Ei Não é de ficar Não descaçou, não descaçou, não descaçou, mentira Respeita a minha mentira Respeita a minha mentira Só não respeito o cara fraco Que decora uma Virou doideira, virou doideira Só que eu tô rimando no assunto É claro, eu vou dizer Já decorei pro Thiago Mas não decoro pra você E por isso eu tá ligado Os caras me variou Eles não entenderam O seu livro invadu Não decoro pra mim Geral, escuta, entendeu? Deve ser por isso então Que hoje é que você perdeu A rima que tá me amando A rima que é prospera Decora na próxima Que mano de mim sabe o nível Sabe meu mano, eu faço o rimano Vou mandar um ataque Tô esperando Na terceira, você manda a fritale Quando ele rima, ele nunca pega o vale O ele não é o clã que Que deleva a autoestima Um vem trazado de fé Um todo trazado de rima 3, 2, 1, pra final Trajado de fé, meu som Geral sabe, aqui sem média Cê sabe né meu mano Nessa cê vai perder a reja Fato e rima Só falar da minha vida Seu comédia Você veio aqui Trajado de liquipédia 3, 2, 1, pra final 3, 2, 1, pra final Que eu fiz a vida de ti O ex que eu fiz É na perebe da B A brilhante É comembro que eu sou A batida Diga Todo que cê não é moleque Sabe qual que é o problema Porque eu faço Tô inteligente Você é o clã que dá H3 20 O chilabário do T-rex Tá vendo a tua frente Oooooooow Você não faz rádio Cê é um moleque Cê manda a rima Seu manda em pro cara Na bata lenta alguém 2017 Cê não tem ver De pôr na cara Porque você é um vacilão Se for copiar, copiar uma rima escondida Não uma que tem mais de 5 milhão O que eu tava com o placar se pesa rimando Sabe, meu mano, é o crackado Acabando com todos os seus planos 2017 eu tava rimando Meu mano se esconde 2017 eu tava lá no nacional Cê tava onde? Liga, vira, vira, vira Sabe que o nome já vai na partida É só mais o que dá Só que cê errou, só tá bem, MW Ano que vem eu croco e vai tá de jaguar Ele vai bater o jaguar Mas tem um cara que vem e não sabe rimar Ele só sabe falar, por isso que não conquista Cê pode parcelar, rimar que eu vou pagar a pista A Jota, cê acha que esse cara manda bem? Eu acho que não, que pra mim não é ninguém A Jota, cê não acha que ele só sabe gritar? Eu acho que só sabe, cê não pode concordar Ele sabe gritar, ele sabe gritar Ele sabe gritar, ele sabe gritar E uma rima boa, cê já viu ele mandar Eu nunca vi nenhum, mas eu só vim ele falar Oh, 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 oh Eu não sei, é todo bom, oh, oh, oh Eu tô falando, eu tô aqui, maquilha de 5 milhão Eu faço pra ouvir na ação Eu vou então, pera, na conduta Antigamente era tratado, hoje na noite Vamos lá, cê não acha gritar Cê disse que não é só tá gritar Eu não vou matar Cê tá rimando, realmente eu só sei gritar E hoje no águia Santa eu vou matar Sussurrado E aí A gente vai lá, cê não vai 말고 O cabelo piso de divulgar Deixa eu ver como vai se matar Ou seja você, não vai pagar A Mercedes que eu ando só custa 4,40 O que é isso? Hoje é dois mil e vinte e seis, vou te desfagando mal do hotel Só fala de nada, seu ontário, cê acha que eu não tenho calendário? Ah, fica em coma? Que porra de pô? Cê quer um de pirona? Eu não quero um de pirona, não, que o moleque faz uma marcha de imprevisação Dois mil e vinte e sete, falou esse arrumado Dois mil e vinte e seis, o cara tá aposentando Olha só a partida, manda duas rimas, as duas remitidas Tá ligado, mano, deixa eu te contar assim Ano que vem cê vai tá no mesmo lugar Não vou dar um piso, eu vou te vender Yeah, yeah, black tag, mas no tap, eu sei o que lhe vou ver Eu mandei, eu me imagino, eu vou mandar cê se foder Mandando gol, até cê não conseguiu responder Hoje eu vou acessando a nossa lista de salve aqui Já faz um tempinho que a gente vem dando salve aqui Todo mundo tá sabendo que a gente não tá de brincadeira Por isso que o primeiro cara que eu vou dar salve hoje é o Erivan Pereira A Rimas Elaborada, quando se trata de rima, a gente tem o comando Depois do Erivan, eu vou mandar um salve aqui pro Luiz Fernando Porque nós estamos aqui através da rima conhecendo os encantos E é aí que já entra o salve também do Lucas Santos Essa foi a parada, essa foi a pegada Muito obrigado pela presença, é Rimas Elaboradas Até o próximo vídeo, tamo junto